A empresa Águas de Valadares, responsável pelo fornecimento de água potável para os lares e empresas da cidade, começou o serviço de troca de hidrômetros. A previsão é de que 5.500 registros sejam substituídos nessa primeira fase. A reportagem está aqui, pode balançar. A troca é rápida e leva em média 20 minutos. O objetivo da substituição do equipamento visa garantir uma medição mais precisa no consumo mensal de água. O projeto dessa substituição de medidores na cidade de Governador de Valadares visa a gente trocar e substituir todo o parque de hidrômetro que hoje se encontra com hidrômetros antigos. Então o projeto visa a substituição por medidores mais modernos, inovadores, que consiga medir com mais precisão esse consumo do usuário e que a gente tenha uma cobrança justa e adequada para cada imóvel. O trabalho começou na última semana e até o momento, de acordo com a concessionária, já foram 200 substituições. A empresa prevê que até o fim do ano sejam trocados 11 mil hidrômetros em Governador de Valadares. Nessa primeira fase estima-se 5.500 medidores que serão substituídos. Foi feito todo um estudo, todo um levantamento e a região que seria feita essa primeira etapa de substituição. Até o final do ano, de 2024, a gente estima realizar mais 11 mil trocas de hidrômetros na cidade. Segundo a empresa, é realizado um levantamento que identifica os medidores mais antigos na cidade. Juliana diz que é importante que as pessoas recebam os técnicos para a realização do serviço e para que não haja nenhuma desconfiança, todos estão uniformizados. Nossas equipes estão uniformizadas, identificadas, então não fique com receio de recebê-los. E qualquer dúvida que o cliente tiver em relação à substituição, ao serviço prestado, ele pode entrar em contato pelos nossos canais de atendimento, que é o 0800-321-3001 ou ir presencialmente na nossa loja, que fica na rua Quentino Bocaiúva, número 41, centro. Então, reforçando aqui que o morador, ele pode entrar em contato pelo número 0800-321-3001 em caso de qualquer dúvida. A Panteria colocou ali 0800-321-3001. É, a gente tem que anotar esse número aí, que agora não é aquele número que falava no Sahai, não, tá? 0800-321, anota aí, Nike. 0800-321-3001.